Hey galerinha Simmer, aqui é a Mistura TBCs e estamos de volta com o T-Sins 3 com a série do Sobrenatural com a nossa bruxinha Vena E no episódio anterior eu perguntei pra vocês pra onde eu poderia viajar e também falei sobre o Liam Que eu ia ver se ele vai ficar de folga, porque no caso hoje aqui no jogo é sábado E tá mostrando aqui no trabalho dele que é pra ele pegar folga, ele não trabalha nem sábado nem domingo Então vai dar meio de meio, que é o horário normal, vamos ver se ele vai sair e se vai aparecer faltando ao trabalho Se aparecer eu vou fazer o que eu tinha dito no episódio anterior de tirar ele do emprego, ativar o teste E clicar com o shift na caixinha de correio e colocar ele no mesmo emprego, no mesmo cargo Porque na verdade gente, eu não sei se ele tá bugado, tá bem complicado a vida dele Ele não consegue parar de trabalhar, ele nem vem pra casa Ele sai do trabalho e já vai pro trabalho, então tá muito complicado pra ele Ele não tem tempo com a família, é por isso que eu tô com um pouco de dó Então se o Merzinho me deu essa ideia, então eu vou tentar, tá? Então daqui a pouco, aqui no jogo é meio de 18, então daqui a pouco ele já sai do trabalho E vamos ver no que vai dar, né? A Vena tá aqui tomando banho, ela vai trabalhar hoje O Apollo tá aqui tocando bateria E o Arthur tá aqui treinando E ele realmente... aí ó, o Leon já saiu O Leon já saiu... deixa eu ver aqui Indo trabalhar? Como assim? Faltando ao trabalho Vocês estão vendo isso? Vamos até o Leon Vocês estão vendo? Caramba, coitado Faltando ao trabalho Então ele vai ter que ficar praticamente o dia inteiro lá dentro O dia inteiro trabalhando, ele recebeu 4.042 Não sei porque ele recebeu menos hoje Mas eu vou fazer ele sair do emprego E vamos ver se dá certo, né? Torçam aí comigo Empregos de ofertas, deixaram o emprego Vamos, Leon E o Arthur conseguiu a habilidade atlética no nível 10 Gente, como adolescente vampiro consegue a habilidade mais rápido Eu vou tentar pegar todas as habilidades com o Arthur Porque ele é vampiro Então pega mais rápido E por ele ser adolescente é mais rápido ainda E se for de noite é muito mais rápido ainda Ele consegue praticamente nível 10 na habilidade No mesmo dia, gente, é muito rápido Leon quer deixar seu emprego Talvez ele não consiga continuar do ponto em que parou Se quiser voltar à carreira médica mais tarde, ok Tá bom Vou aceitar Agora vamos pra casa, Leon Ele tá com essa roupa super linda de cirurgião De renome mundial Eu vou pra casa Vou reiniciar o Leon Eu vou reiniciar pelo mod Pelo mod, ó Pelo NRAS E se você quiser resetar o seu sim Você só ativa o teste em Sheets and Ablet's True Aí lá em cima você coloca Reset Sim E o nome do seu sim E o nome e o sobrenome do seu sim Você aperta Enter e ele já vai ser resetado, tá bom? Então, se você não tem o NRAS É assim que você reseta o seu sim De uma forma mais rápida Sem precisar desse mod Eu reseto com mod Porque eu tenho mod Então é mais prático Chegamos em casa Vou deixar ele entrar Tudo, não tem conta Ninguém mandou nada pra gente Vou deixar ele entrar em casa Aí sim Eu vou reiniciar ele E colocar ele pra trabalhar de novo E aqui Eu sou lindo Reconhecer a beleza Reconhecer a beleza Mesmo que seja a sua própria É apenas um dos benefícios De vaidade De trabalho Gente, aqui apareceu uma oportunidade Aqui Apareceu uma coisa pra mim É... Ver o que eu fazia Uma... Uma moça atraente Eu fiz em off, gente Porque eu tava cuidando Das necessidades deles ainda Aí... É... Apareceu aqui um texto Que tinha parecido uma moça Muito atraente Só que ela se engasgou Com um biscoito de aveia Aí o Leon correu pra ajudar Conseguiu ajudar E ela quis E ela falou pra ele Que queria sair com ele Um dia desses Aí tinha lá Aceitar ou recusar Eu coloquei recusar É óbvio, né? Óbvio E aí ele ganhou um aumento E tals Né? Foi bem melhor E ele se sentiu muito bem E por ele É... Ter feito isso Apareceu esse espelhinho aqui Mostrando e tals Então eu vou reiniciar o Leon, tá? Ahn... Eu tô com o teste ativado aqui Ahn... Avançado Reiniciar sim Sim Cadê o Leon? Demora um pouquinho Onde você tá Ele tá aqui Ele tá aqui, gente Reiniciei o Leon Vamos ver o que que acontece O que tá mostrando aqui Iniciar carreira educacional Não Eu cliquei em cima É que tá travando Não Ele é médico, gente Então tá Então tá Eu reiniciei o Leon Agora eu vou vir aqui Já tá ativado o teste Aí eu vou Clicar... Opa Clicar com o shift Eu vou em... Definir carreira Mais médica Cirurgião de renome mundial Aí, gente Não tem jeito É... Tá parecendo Faltando ao trabalho Do mesmo jeito É complicado ser médico É difícil ser médico aqui no jogo, hein? Vai lá trabalhar Vamos ver que horas que ele vai sair Porque daí... É... Eu tava vendo sobre viajar Eu fiz um teste, né? Levei o sim pra viajar E quando você tá em outro país, né? No caso, é outro país É... O seu sim fica marcando lá Que... Desempregado Não é que ele tá desempregado É que ele não trabalha lá fora Então eu posso levar eles mesmo O Leon trabalhando Eu não preciso tirar folga Eu posso tirar férias direto E já levar o Leon junto E é isso que eu vou fazer, gente E como eu já fui pro Egito E a Vena ainda tá trabalhando, né? Tem que esperar ela sair Como eu já fui pro Egito Né? E vocês me falaram muito De ir pra França Que seria um lugar legal Pra levar as crianças Pra... Pros meninos Curtirem com as meninas E tal Então nós vamos para a França, tá? E tem gente que não gosta da França Mas eu vou pra França Tem gente que não gosta Que não acha legal viajar Mas eu acho bem interessante Viajar aqui no Tzinhos 3 Bem melhor que no Tzinhos 4 Tzinhos 4 não tem nada Você viaja Não tem nada demais Aqui sim Você tem... Descobre coisas... Né? Tem coisas misteriosas Não sei na França Eu nunca fui na França, gente Vai ser a primeira vez que eu vou É... Toda vez que eu jogava Eu sempre ia pro Egito Ou pra China Pra China eu fui uma vez Por aí Mas pro Egito É que eu sempre fui Não sei Eu gosto do Egito Eu tenho vontade de ir lá pro Egito Conhecer... É... Como que fala? Conhecer as finjas As pirâmides Vê de perto, sabe? Deve ser muito interessante Eu tenho muita vontade pra lá, gente É... Sério... Sério mesmo Parece ser muito legal Eu vou fazer ele tomar suco de plasma, né? Porque daí ele já vai aprendendo Não precisa treinar mais, filho Você já atingiu o nível 10 Nossa, olha que... Que nojo isso daqui Ele vai usar o banheiro E vocês me disseram Isa, contrata o mordomo mesmo Porque daí vai ser melhor Ele até faz comida pra gente Sabia? É... Então vocês falaram Ah, contrata o mordomo Então eu acho que é isso que eu vou fazer Eu acho não Eu vou contratar o mordomo Ele vai me cobrar 1.200 por semana É bastante dinheiro, gente É muita coisa Mas o Leon vai continuar na carreira médica Só que... É complicado Ele tá trabalhando Que horas que ele vai sair? Meio dia e meio Eu não sei o que que tá acontecendo Se é o problema no meu jogo O que que é? Não sei Só sei que tá... Tá terrível Tô fazendo um monte de coisa Mesmo assim Ele não tem folga É... Tá difícil, gente Coitado dele Olha, gente Eles tão se paquerando Ah, é verdade Eu tenho que fazer eles Terem mais interações românticas Romântico Abraço amoroso Vou fazer ele dar flores Vermelho, né? Vermelho romântico Prometer proteger Segurar as mãos O que mais? Elogiar a aparência E beijar Né, eles têm que ter interação Faz tempo que um fala com o outro E tal Cadê você? A Fago A Fago tá aqui Você, Arthur Antes de ir lá Você vai falar com ela Cadê romântico? Romântico Prometer proteger Vem aqui Que eu quero falar com você Gente Tem TV ligada em todo canto Aqui eu quero culinária Pra quem não sabe Se você ficar assistindo Você ganha pontos, né? De habilidade Então é bem bom Onde você vai? Ele vai jogar lá no lixo, gente O que que foi, Merlin? Gente Onde ele tá? Eu não sei o que que acontece Com os meus gatos Eles somem de casa Eu não... Ele tá num lugar no mapa Que não dá pra ver Não dá pra ir Num lugar do mapa Que ele tá, gente Tá muito bugado isso aqui Meu Deus Vou pra casa E vou teletransportar ele pra casa Ele tá em outro lugar Sei lá onde ele tá Tadinho do Merlin Vem pra casa, Merlin Gente O que que aconteceu com você? Onde você foi? Você vai dormir aqui Tadinho A Vena saiu do trabalho Recebeu 421 simoleons E eu acho que ela teve aumento Toca a musiquinha Aê Deixa eu ver E... Parabéns O desempenho impressionante de Vena Lhe valeu a promoção A Viajante do Tempo e do Espaço Além de um bônus de 1128 simoleons O sentido nasce a partir do caos Os padrões complexos do destino Se tornam claros Você desenvolveu um sentido novo Que pode transcender os limites do corpo Com essa visão Verá muitas coisas Outros lugares O futuro O passado Amigos muito distantes Como Viajante do Tempo e do Espaço Pode oferecer orientações genuínas A quem precisar Esse é um serviço Muito bem pago Vena agora Recebe 132 simoleons Por hora E trabalha Das 1h às 6h Gente Ela vai receber bastante Preciso fazer leituras pessoais Né? Ela não vai trabalhar Segunda Terça E quinta Quarta Quarta-feira Sexta Sábado e domingo Ela trabalha E estamos no nível 8 Na carreira Dividente Nossa Ela tá mandando muito bem Gente Eu tô feliz com isso Cadê você, filho? Você não vai falar com ela? Cadê você, afago? Isso Você tem que ouvir promessas De proteger Ele quer ser carinhoso com você Gente Coisa linda Deixa eu ver O que mais? Segurar as mãos Elogiar a aparência Beijar Romântico Abraço amoroso Gente Por que eu quero ir Para outro país? Por que eu quero viajar? Eu quero viajar com a família Por ali Eu não passar mais tempo com eles Porque ele trabalha demais Eu não quero tirar ele Da carreira de médico Porque ele ganha muito Gente Um dinheiro que eu vou precisar Principalmente se eu tiver um mordomo Né? Esse dinheiro não vai durar Para sempre Eu tô com 80 mil agora Mas eu pago 4 mil e pouco de conta Aqui na casa Fora os 1.200 Né? Que eu vou pagar Do Do mordomo E eles tem uma vida super boa Eu quero que o Leon continue sendo médico Combina super, né? Vampiro, médico Nossa gente Eu acho que combina Então Quando eu quiser Fazer alguma coisa Em família Eu posso viajar Porque daí Ele tira um tempo De férias Sem perder nível Da carreira E tal Então é muito bom Porque até se eu tirar Dia de folga Ele tem que trabalhar Para vocês terem uma ideia De... Não sei Eu acho que tá muito bugado Isso aí Não é possível Então A Vena já chegou? Já Vena Vamos Colocar em serviços Que eu vou despedir Ligar para serviços Eu não sei se é aqui Ligar para serviços Ou se eu tenho que despedir Não sei como que funciona Não lembro Deixa eu ver aqui Faxina recorrente Eu acho que é por isso Que não veio Tá marcado aqui ainda Peraí Deixa eu ver quais opções Aparecem Matricular no internato Trabalho de profissões Configurações do celular Serviços De imóveis Viagens Empregos e ofertas Da festa Serviços Então serviços Mesmo Já vou contratar O mordomo Eu preciso colocar Uma cama Para ele Ele vai dormir Na garagem A casa Não tem espaço Para mais ninguém Tá cheia Eu vou colocar A cama dele Na garagem Pronto Ligar Espero que ele lave As roupas Se ele não lavar Eu não vou querer não Tá por favor Cuide para que eu tenha Uma cama Pois vou morar Na sua casa Bom dia Tá Ele vai morar Aqui no meu forão Aqui dormem as meninas Né E aqui embaixo Acho que dá Para colocar uma cama Não dá Eu só tenho um carro Eu não preciso de dois Eu vou tirar esse daqui Vou colocar uma cama Aqui Coitado Gente Provisório Para o mordomo Não tem mais espaço Na minha casa Pelo menos lá dentro Eu não vou colocar ele Para dormir com os meus filhos Né Nem com as meninas Então ele vai dormir Aqui na garagem Eu vou tirar ali O negócio do carro Eu vou colocar uma cama Uma cama normal Não vou gastar Não vou gastar muito também Não sou rica Não Estamos perto né Da riqueza Eles tem bastante dinheiro Só que se for gastando Já era Ficar pobre de novo né Deixa eu ver aqui Cama Acho que eu vou colocar essa Tem tudo a ver com o sobrenatural Pronto Ele já tem uma cama Eu vou pagar muito para ele Se ele quiser uma cama melhor Ele que compra Entendeu O mordomo é o seguinte A gente não controla ele Tá É Definir como cama Do mordomo Salomão Tá Pronto Agora ele já sabe Que é ali que ele dorme Vena Eu vou fazer a Vena Tirar um cochilo Para a gente fazer a viagem Eu quero fazer a viagem O quanto antes Para o Leon passar O tempo com a família E transformar Os franceses Em vampiro Isso mesmo gente Eu quero transformar A maioria da população Em vampiro O Leon vai ser o vampiro Mais top Entendeu Ele vai ser o top O vampiro dos vampiros Entenderam Vai ser o Leon E vocês me disseram também Que estava bugado Quando a gente olha No ponto duradouro dele Na felicidade duradoura Aparece aqui 27 Mas quando a gente vai comprar A recompensa Aparece que ele tem 42 pontos E é verdade Ali tá bugado Gente meu jogo Tá inteiro bugado Dá vontade de instalar E instalar tudo de novo Só que dá muito trabalho Então Então eu consigo Comprar gente Imortal É Tem um monte de coisa Só que o único né Que é referente É vampiro Imortal Aqui Torna-se o maior Dos vampiros Ao tolerar A luz do sol E por nunca morrer De velhice Gente O que que você Eu vou comprar Imortal Comprar Pronto O Leon É Imortal Eu vou aumentar Eu vou aumentar A energia dele aqui Por enquanto Que ele tá trabalhando É um trabalho Bem escravo né Eles sugam bastante Do Leon Vou cuidar dos meus filhos Porque nós vamos sair Filho ó Por favor Limpa essa poça Aqui também né A gente não precisa ficar Nossa Minha casa tá uma bagunça Era pra estar limpa Bonitinha Cadê o mordomo É ele aqui Você que é o Salomão É o Salomão Olá Salomão Você poderia me ajudar Salomão Com quem dá Então o Salomão Vai nos ajudar A manter a casa em ordem O bom é que eles arrumam né Tudo bonitinho E vocês estão Alguns de vocês falaram Pra fazer outra casa Gente Essa casa me deu muito trabalho Pra fazer Eu vou pensar Numa casa nova Tá Prometo Aí eu faço Uma casa nova E tal Daí eu já faço Um quarto reservado Pro mordomo Certinho Aí ele vai ter O próprio quarto E tal Vai ficar tudo bem Bonitinho Bem organizadinho Onde você vai Achei que ele ia Falar com a Vena Mas não Acho que ele já vai Começar a trabalhar Então tá Filho Você tem que tomar Um banho Que você tá Fadedinho Vem tomar um banho Cadê o Apolo Apolo tá aqui Conversando com a irmã Acho que ela tá pedindo Pra ler Não é? Não Apolo Gente Tem tanta gente na minha casa Que me confundo Amigável Admirar Abraçar Eles tem que ter amizade São irmãozinhos Compartilhar Um segredo Deixa eu ver Prometer Proteger Claro Ele é o irmão Mais velho Ele tem que proteger Dar presente Deixa eu ver O que eu posso Dar pra ela De presente Maçã Invenenada Que dó Imagina Vou dar uma maçã Arthur tem um problema Muito sério De caspas Gente Eu vou te dar um presente Uma maçã Ela ficou feliz Gente Mesmo sendo uma maçã Ela ficou feliz Que bonitinha Que linda Você é linda Filha Entusiasmado Com mágica Gente Eu já vou tirar férias Empregos e ofertas Não Meu Deus Viajar Vena Acorda Vamos viajar Vamos para França Vamos para França Curtir a paisagem Vem todo mundo Menos os gatinhos Que eu não consigo levar Pelo menos Eu contratei o mordomo Então ele vai manter Minha casa em ordem Ele vai poder cuidar daqui Cuidar dos gatinhos Também né Então eles vão ficar sozinhos Então vai o Afago Arthur Agitinho A Atena O Apolo O Lia E a Pandora E a Pandora Nós vamos ficar Três dias Na França Três dias Vai me custar Cinco mil e quatrocentos Simoleons Tá bom Então vamos viajar Vamos lá Isso Certinho Vamos ver se vai aparecer Para o Lia Ele saiu do trabalho Isso Vamos viajar Ai gente Pelo menos ele vai ter um dia Um tempo com a família E os meninos vão poder curtir as namoradas E as menininhas vão poder brincar juntas Então vai ser muito legal Vai ser bem divertido Prometo para vocês que vai ser bem legal viajar E eu quero transformar Como vocês sabem A população A maior parte da população lá Em vampiro Vamos ver se eu consigo É aqui para salvar Mas eu não vou salvar Ou eu salvo Melhor salvar né Vou salvar Tem certeza de que eu quero substituí-lo? Não Melhor Gente eu tenho muito medo de salvar aqui Sabia? Eu sou boba Vou salvar sim Ele demora um pouco né Demora um pouquinho para salvar Aí nós vamos viajar Eu salvei aqui com vocês Porque se caso der o erro 16 Eu mostro como que faz Como que faz Certinho Né Se der o problema E ele demora mesmo para salvar Agora o Lia é imortal Então eu não preciso fazer O O antídoto né Para ele ficar tomando Para poder sair do sol Então dessa vez ele vai poder sair do sol Nós vamos poder transformar Muita gente em vampiro Eu fiz um teste antes né Porque para relembrar as épocas de vampiro Eu fiz um teste de como era Eu tenho que pegar um pouco de amizade com o pessoal Para depois transformá-los em vampiros É Precisa ter uma amizadinha aí Senão não dá muito certo Ele precisa beber de 20 sims diferentes E precisa É Transformar 5 sims em vampiros Claro que eu não vou transformar só 5 né Eu vou transformar bem mais sims em vampiros E tá demorando hein Salva logo Por favor Aê Só porque eu falei Vamos viajar Já chegamos aqui na França meus amores E aqui tem o negócio para você conferir as aventuras que você pode fazer aqui na França E aqui é um lugar onde nós nos hospedamos Ele é enorme gente Vou mostrar para vocês Aqui Ali em cima não tem nada Aqui tem uns quartos e banheiros Então eu acho que eu vou colocar tipo As minhas filhas As duas né Pequenininhas para dormir aqui Aí tem esse banheiro Aí aqui pode ser a Vena e o Lino né Aí para cá pode ser a Fago E a Fago namora com quem mesmo? Com o Arthur A Fago e o Arthur E a Paula e a gente tinha gente Porque aqui né A gente pagou caro Então eu quero que eles durmam no melhor quarto E aqui embaixo tem mais camas Tem outro banheiro Aí tem uma salinha E a cozinha que é bem grande E eu quero que os meus sims tenham interações românticas Entre si Vou colocar para o Lian falar com a Vena Dar flores Vermelho romântico Prometer proteger Segurar as mãos Deixa eu ver Falar sobre os sentimentos Elogiar a aparência E beijar E os meninos A mesma coisa O Arthur com a Fago Romântico Segurar as mãos Prometer proteger Beijar Vamos dar flor Tem que ser carinhoso gente E o Apolo com a Jitinho Aí eu vou colocar os casais Para irem em lugares diferentes Enquanto o Lian e a Vena Vai para o parque Para a gente Transformar algum sim Em vampiro Deixa eu ver Piada galante Eu já coloquei Dar flores Já Pronto Cada um com uma interação E eu vou colocar as meninas Para brincar Eu quero que as duas Tenham bastante amizade Uma com a outra Amigável Hang Luz Entusiasmar-se com mágica Compartilhar segredo Discutir sobre aventuras Perguntar sobre o dia Jogar pedra, papel, tesoura São irmãs, né? Podem brincar de um monte de coisa Guerra de balões de água Essas coisas E os dois Fazia um tempo Que eles não Se conversavam Não tinha tanta interação Tanto é que diminuiu, né? A barrinha não está totalmente cheia Aí temos essa visão Peraí que eu já vou mostrar De todo mundo conversando, gente Muito fofo Coisas lindas E eu vou colocar depois O Arthur O Apolo Vou colocar para eles Irem em lugares separados Sabem? Deixa eu ver aqui O que é isso? Chanteu Quero tudo que é seu Vou vir para cá Visitar com Agitinho E o Arthur Deixa eu ver onde ele pode ir Vou vir Nossa, que grande, né? Até que é grande o lugar, gente Tem lugar para pescar Eu vou trazer ele aqui Na galeria de arte Ele vai com afago E... Os dois estão terminando de conversar Remiando e estudando muito ultimamente E você, Agitinho Vai ficar aí na brisa? Você não vai lá com... Com o Apolo? A Fago está indo E Agitinho está aqui ainda, gente Ele que pulou nos braços dela sozinho Eu não coloquei, gente Não, eu coloquei Peraí Nossa, gente Ai, eu vou colocar para eles fazerem Dar uma massa Fazer oba-oba, né? Oba-oba Você não vai se encontrar com o Apolo? Nossa Vou colocar para ela ir Meu jogo anda um pouco bugado ultimamente Vira aqui Romântico Segurar as mãos Ela já está vindo Peraí, Apolo Pronto Eles vão fazer oba-oba, gente Aí nós vamos procurar Um parque Alguma coisa assim Para conhecer os sims locais, né? E... Tentar transformar alguém em vampiro Vamos ver se eu consigo transformar alguém Nesse episódio em vampiro Nossa O carrinho de sorvete atropelou eles Deixa eu... Não vou atender o telefone E, gente Aqui, como eu falei Para você conferir as aventuras De coisas que você pode fazer aqui E... Peraí Deixa eu ler Corpo de celebridade Exercite-se por 4 horas E a recompensa Você ganha pontos de habilidade Então eu vou aceitar E aqui Você coloca aqui Conferir aventuras E vai ter coisas para o seu sim fazer Ah, vocês não vão fazer oba? Então tá Então vamos procurar um lugar aqui É... Olha, tem essa pracinha Tem essa pracinha Não tem muita gente, hein? Cadê o pessoal? Vou vir aqui com... A Vena E o que eu tava falando? E no Sins 2 também tem No 4 já não tem mais isso No 2 tem, gente É muito legal também As interações Quando você É... Sai de férias Você pode É... Aprender novas danças Então é bem legal também É... As... Interações que tem no Sins 2 No Sins 3 Que bom que não perdeu muita coisa Né? Deixa eu ver Com quem que eu posso falar Quem que é você? Peraí, moço Você Eu vou falar com ele Apresentação amistosa E eu vou deixar a Vena aqui Brincando com a magia Que eu quero que ela melhore bastante A magia dela Oi, tudo bem? Gente Eles estão na França Então eles dão dois beijinhos No rosto mesmo Então tá certo Vamos lá Vou... Conhecer Conversar sobre o calor Nossa, aqui é bem quente, né? Não imaginava Discutir sobre aventuras Deixa eu ver quantos... Ó, 35 graus, gente Na França Que quente Caliente lá, hein? Deixa eu ver Reclamar sobre privação do sono Transe hipnótico Deixa eu ver Perguntar carreira Perguntar onde estudou Né? Eu tenho que pegar uma amizade Pra conseguir transformá-lo em vampiro Tá, gente? Senão eu não consigo Perguntar onde estudou A Vena tá aqui treinando ainda Vamos ver lá os meus sins Ele tá aqui O Apolo e a... A ditinho Eles são muito fofos juntos Ele quer brincar com magia Depois ele brinca Vou colocar aqui Pra ter mais romance Mais coisas Interações românticas Piada galante Flirtar E cadê o Arthur? Arthur e a Fago Ele tá olhando alguma escultura aí Cadê a Fago? Ah, ela tá aqui Gente, é muito legal viajar De novo Ele vai fazer uma piada galante Beijar Abraço amoroso Elogiar a aparência E vamos voltar lá com o Liam Ver quanto de conversa ele já conseguiu Não é amigo ainda Parece que agora Arthur e a Fago Ficaram a sós Tomara que eles É, tomara que eles tenham um ótimo encontro Também acho Ah, deixa eu ver o que mais Vou elogiar Nossa, gostei do seu traje Quem fala Quem fala a traje Quem fala Nossa, meu Deus Admirar Vou dar um abraço amigável Agora ele só Não, não volta aqui Volta aqui, moço Poxa Eu vou ligar pra ele vir aqui, gente Pra ele voltar Onde você vai? Gente, que doido Ele foi correr lá atrás Depois foi pra frente Tá indo embora com a lambreta Tchau Eu vou ligar pra ele vir aqui de novo, gente Ele tá com muito calor Suar copiosamente Ah, isso é uma sauna ali Está suando feito um porco Ou qualquer um desses Coloquialismos Coloquialismos Coloquialismos, gente Nossa Impertinentes Vá pra dentro Se não quiser pegar uma queimadura Ou coisa pior É, eu vou colocar aqui Pra ele ligar Ah, é melhor ir pro alojamento, né Aí eu ligo pra esse moço Ir pra lá Porque ele tá suando muito E ele é um vampiro Então vai pra lá Você também, Vena Depois a gente vai ter que ir embora Parece que o Parece que o braço bom de Pandora Ficou mais forte Agora ela se esquiva melhor E é mais precisa Nos arremessos Em guerras de bolas de neve E balões de água Sérgio Mascarenhas não sabe o que fazer Ele ficou atordoado Pelo olhar hipnótico De Liam Então tá Agora eu vou Cadê as meninas? Elas tão brincando aqui ainda Gente É isso que eu queria Sabe? Mais brincadeira entre as crianças Tempo só entre eles Sabe? O Liam acabou de chegar Vou trazer a Vena A Vena daqui a pouco tá aqui Deixa eu falar pra ele ligar pro Pro cara lá Porque eu tenho que transformar ele Em vampiro, né? Convidar Olá, amigo Você poderia vir até aqui? Ao meu alojamento E a Vena tá ainda Brincando com a magia Daqui a pouco ela chega E os meus filhos O Apolo ainda tá falando Com a namorada dele E o Sérgio daqui a pouco Tá aqui Estranho o nome, né gente? Ela quer ser Autora ilustre Eu não sei o que Que eu vou colocar De traço aqui Pros meus sims Aqui apareceu Inspirada Uma obra de arte Genuína e original Pode inspirar os visitantes Deixando Deixando-os Sem fala Com a experiência Quem que quer te conhecer melhor? É o Liam Não sei Arthur já formou um grupo Entre para o grupo dele Ou disperse Para formar outro Aí ó O amigo dele já chegou Ei Deixa eu conversar Com você Conversar Vou conversar Aqui ó Oferecer para transformar Vamos ver se ele deixa O bom é que não tem ninguém aqui As minhas filhas estão brincando lá fora A Vena acabou de chegar Claro que a Vena não vai dedurar ele Então eu vou conversar com ele E depois vou falar para transformar Vena Vamos continuar brincando com a magia Vamos continuar brincando com a magia Enquanto isso Nossa tá muito quente Vem aqui Coitada E as minhas filhas estão torrando ali no sol Mas estão brincando ainda com o balão d'água Vamos continuar brincando com a magia Brincar com a magia Ele deixou gente Ele deixou Tá vendo Tô transformando ele em vampiro Não vai contar ainda Porque eu acho que demora um pouquinho Mas ele deixou Isso aí amigo Parabéns Abraço amigável Você foi corajoso Parabéns Conhecer Conversar sobre livraria E tá bom Agora o Leon vai usar o banheiro Cadê a Vena? A Vena tá aqui Eu queria que ele conversasse com as filhas também Não sei que habilidade que elas ganham Brincando assim Nossa estão brincando o dia inteiro Que linda Não sei que eu gosto Gente Muito fofas A Vena tá melhorando a magia Vou ganhar mais um ponto já Vou colocar pra ela brincar mais E os dois Estão aqui ainda Gente Lembra que eu consegui Um encanto de boa sorte E tals Então ele já apareceu aqui pra mim Só que eu não tinha visto Olha aqui É lançar encanto Encanto do amor Tá aqui Tá vendo? Tem o encanto da boa sorte E do amor Eu vou tentar lançar nela Vou ver o que dá Vou te lançar o encanto do amor Amor Vai Vamos ver o que vai dar Ai Ela fica totalmente apaixonada Eu tenho que tomar cuidado Pra ele não lançar em outra pessoa Aí a pessoa vai se apaixonar por ele Entendeu? Aqui ó Romance iminente Coração de Jitinho Está prestes a explodir De paixão O cupido apontará sua flecha Para qualquer um Com quem ela queira Com quem Ela Conversar Então já vou colocar pra ele Conversar com ela Prometer proteger E beijar Calei aqui Deixa eu ver se o homem Já se transformou Ainda não Eu consigo ver Porque ali tem Transformou Zero de cinco ainda Mais um Pelo menos Eu já dei a mordida fatal Vamos ver o que vai acontecer As princesas ainda estão aqui brincando Gente Aqui atrás tem um jardim enorme Olha que legal E tipo A cozinha se separa da casa Deixa eu subir aqui Olha Bem diferente né Gostei daqui Gostei da França Os dois ainda estão lá Vendo as coisas Na galeria E a Vena Tá Eu quero que ela consiga Mais Mais esse ponto de magia Sérgio Sérgio quer conversar com o Liam Sim Pode falar Pode conversar Aí Eu transformei Tá vendo Transformou Um de cinco Finalmente Já conseguimos Transformar um sim Em vampiro Tem que transformar mais Viu E nos próximos episódios Eu vou transformar Muito mais sim Em vampiros Tá bom Então galerinha Simmer Eu vou ficando com esse vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse episódio Espero que estejam me acompanhando Nessa série Em todas as outras E até o próximo vídeo Até amanhã Tchau Tchau